Na verdade, eu não comecei como criança, não, a pensar. Eu pensei em fazer estudos posteriores à minha formatura quando eu me formei, porque, na verdade, o meu curso de engenharia, eu fui gostando mais da engenharia com o passar dos anos dentro da escola. E quando eu me formei, eu quis continuar estudando, então eu resolvi fazer mestrado. Na verdade, eu não me imaginava uma pesquisadora, eu queria ser uma engenheira projetista, de obras, sou engenheira civil, mas o que me despertou mesmo pela ciência e pela pesquisa foi ir para a Suíça, eu ganhei uma bolsa do governo suíço, fui para a Suíça e me apaixonei pela pesquisa, vi que ela podia fazer transformações. A engenharia, como é que chegou? Como chegou para mim a engenharia? Eu estava no colégio, gostava de matemática, física, como a maior parte dos alunos que vêm para cá, e, na verdade, minha professora de física não era muito boa. E a gente precisou fazer uma aula particular e era um politécnico que deu aula de física, de mecânica para a gente, mecânica geral. E eu achei aquilo sensacional e falei, não, eu quero fazer engenharia. Numa época em que, né, bom, certo? Não, era uma época que as mulheres não optavam, não, por engenharia. Quando eu entrei na poli, em 1977, éramos 4%. Então, não era comum as mulheres optarem por essa carreira. Quando eu comecei a fazer mestrado, eu gostaria, queria ter feito, né, o mestrado em estruturas. Porque era a área que eu gostava de trabalhar, estava na Figueiredo Ferraz trabalhando, mas surgiu a oportunidade de uma bolsa na área de geotecnia e eu topei. Quando eu estava já terminando o mestrado, surgiu um professor da Escola Politécnica de Zurique, que a gente diz Escola Politécnica Mãe, porque é onde o fundador da poli se formou, né, estudou. Surgiu esse professor querendo levar alunos para a Suíça para trabalhar com solos tropicais. E eu gostei do tema, achei um tema interessante, ele tinha um projeto na África, ele queria fazer uma triangulação Brasil, Suíça e África, pela similaridade dos solos. Eu falei, ah, interessante, eu vou. Me inscrevi, fui uma das selecionadas e fui para a Suíça. Lá, o meu professor me disse que ele veio ao Brasil algumas vezes e viu que a infraestrutura de transportes no Brasil era muito precária, que o que precisava de fato era alguém pesquisando nessa área. E ele me convenceu que era uma área boa de pesquisa e eu mudei a minha área, então, da parte de estruturas para a parte de transportes. Mas infraestrutura de transportes, na verdade, quando a gente é jovem, a gente não entende que as áreas estão correlacionadas. E no fundo você sempre usa todos os seus conhecimentos de engenharia. Então eu fui para a área de infraestrutura de transportes, graças ao meu orientador, que foi uma influência muito grande na minha vida. Quais são as perguntas que a gente quer responder? Então eu comecei nessa área rodoviária, tentando sempre incentivar a construção de pavimentos de baixo custo e vicinais para fazer as interligações das pequenas cidades ou das indústrias ou dos negócios da agropecuária com as rodovias-tronco. Então esse era o mote do meu incentivo a trabalhar na área de infraestrutura. Então eu trabalhei com isso, inclusive no doutorado. Depois eu comecei a trabalhar também com aeroportos. Me interessei muito pelo tema de os problemas de aderência, os problemas de atrito, pneu, pavimento, os problemas das aeronaves pousando. Então eu comecei a estudar essas questões voltadas a atrito e comecei também a me apaixonar pelo tema de acidentes. Não só de aeroportos, mas voltados também à rodovia. A gente começou a estudar muito a questão de superfície dos pavimentos, trabalhando na questão de redução de acidentes. Hoje a gente tem projetos de redução de acidentes em rodovias com resultados muito positivos que a gente tem trabalhado para as concessionárias de rodovia, mudando algumas características das rodovias para redução de acidentes. Uma outra área que eu comecei há cerca de 10 anos, um pouco menos, foi a área ferroviária. Porque ao estudar a competitividade brasileira, no comércio, na economia mundial, a gente nota a falta de infraestrutura de transportes. Então esse é um dos pilares muito fracos do Brasil. E estudando os dados de transporte de carga, a gente resolveu enveredar pelo estudo das ferrovias, voltando aos nossos primórdios, porque o fundador da Poli, na verdade, ele era um engenheiro ferroviário. Então a Poli retomando aí a sua missão de pensar nas ferrovias e novamente investir na pesquisa dessa área. Voltada hoje ao transporte de carga, mas isso não quer dizer que amanhã a gente possa fazer o transporte de ferroviário de alta velocidade. Porque qual é o problema da falta de competitividade brasileira? Você não tem trafegabilidade o ano todo. Então você pode perder safras. Porque se você está no momento da safra e pega o momento de chuva, fica intrafegável, você perdeu toda a sua colheita. Então a gente não pode, num país como o nosso, prescindir da infraestrutura de transportes, possibilitar a mobilidade das pessoas, acesso à saúde, à educação e aos negócios. A motivação da nossa pesquisa é poder fazer algo pelo país, para a sociedade, gerando mobilidade, gerando mobilidade com segurança, conforto e segurança, para a sociedade ter mobilidade tanto nas rodovias, quanto ela poder também usar o transporte ferroviário e também tornar o país mais competitivo do ponto de vista econômico. Então fazer as duas coisas, atender a uma demanda social e atender a uma demanda econômica do país, que é o país dele se tornar mais rico, gerar mais riqueza e possibilitar isso. Isso é a minha maior motivação na pesquisa. A ciência, do meu ponto de vista, ela é importante porque ela ajuda a evolução da sociedade. Ela ajuda no bem-estar do ser humano, em todas as áreas da ciência. Em tudo que você pensa, ela pode estar, não diretamente interligada, mas ela ali é um fruto para depois o ser humano ter uma vida melhor. Sem a ciência, sem a evolução da ciência e da tecnologia, não há como o Brasil poder melhorar. Porque se você for olhar, mesmo nas startups, que hoje é uma grande moda no Brasil, que é importantíssimo, no fundo ela tem ali ciência, ela tem tecnologia. Alguém desenvolveu uma boa ideia e aquilo possibilita uma maior riqueza para aquelas pessoas, para a sociedade e um bem-estar para a sociedade. Portanto, o bem-estar social está baseado na ciência e na tecnologia. A escola me despertou interesse pela engenharia em si. Os meus grandes professores foram pessoas que me influenciaram muito na vida. Meu orientador influenciou muito na minha vida. E eu gosto muito de ler biografias. E as biografias das pessoas mostram o caminho que ela tomou para construir alguma coisa. E sempre quando eu leio alguma coisa de algum cientista, eu descubro alguma coisa que a gente pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo que se interessa pela ciência e tecnologia pode fazer. Eu gosto muito de ler biografias. Então, elas impactam na vida das pessoas. Tem alguma biografia de algum cientista em particular que você é fã? Olha, por exemplo, eu gostei muito de ver a vida do Einstein. Que ele, como homem, que foi importantíssimo para a ciência, uma grande evolução na ciência, ele era um homem contra as guerras. Então, ele conseguia conjugar um homem pela paz da sociedade, fazendo a evolução da ciência. E isso daí, para mim, impactou muito ele conseguir conjugar de uma forma tão coerente as duas coisas. Eu acho que o importante para o estudante, é uma coisa meio repetitiva, mas precisa estudar. Não adianta, porque o conhecimento você precisa adquirir estudando, pesquisando. E a iniciação científica é uma boa porta para começar a fazer a pesquisa científica e tecnológica na área da engenharia. E a iniciação científica é uma boa porta para começar a fazer a pesquisa científica e tecnológica na área da engenharia.